Eu de novo, mais um vídeozinho aqui do canal, o vídeo da vez vai ser Rap do que lua, bora, Hunter vs Hunter Rap do que lua, o nome começa com que, bora ver, bora ver, 7 minutos, bora ver Já comenta os próximos aí e ativa o sininho, o YouTube é bugado, ativa o sininho É isso, 3, 2, 1, oh, Rap do que lua, bora ver, bora ver 7 minutos, bravo O que lua é muito da hora, na moral, o que lua é bravo Ó, já gostei da edizinha do começo ali Ó, edite Então ao invés de brincar com os pais que iriam que desde a infância Aprender-se a matar Sim, eu não sou como os outros meninos normais Eu cresci numa família De assazinos profissionais Então desde criança me fui vendedor Do teu corpo criar resistência, veneno Notizinha, mas notizinha, meu retro eu vou lutar Pra suportar Eu não vou viver uma vida que eu não possa florejar Se entrar no meu caminho, melhor cuidar do Zola Fui criado por assassinos e eu nasci pra matar Caramba, que louco! Meu piso é só um rio Você já se perguntou por que meu nome é Começar com que eu Que louco, velho! Que top, velho! Beatzinho top, eu olhei digi também Ah, essa parte é muito top, velho! Olha o coração do cara, nem viu, velho! A família diz que matar é o meu destino Porque eu tenho a alma de assassino Eu não quero mais matar, não quero viver mais assim Eu quero achar o meu lugar e quero ter um amigo Eu vou provar que mesmo não tem razão Não tô fantástica e escuridão Que só matando sem satisfação Tenho sangue, sujito, sou despeito, não matar Vivendo no limite Eu tenho o que me controlar Quem é em quando eu decidi me espelhar Nossa, o gol e ele, velho! Eu sonho pra sonhar Me cansei de pender Sem o objetivo pra alcançar Sem o objetivo pra alcançar Mais ou mais você Se nos meus amigos encostar O que louco? Caralho, velho, que top, velho! Acabou! Não, não, não! Já ouviu a história dessa criança Que ao invés de brincar Os pais que iam que desde a infância Aprender-se a matar Sim, eu não sou como os outros meninos Não, mas Eu cresci numa família De asasinos profissionais A segunda voz tá muito louca, velho! Ficou muito top, velho! Porque meu nome é Começar no que eu Se você morre, você não faz barulho E você morre O meu nome é Quilo Fui criado por asasinos E eu nasci pra matar Nossa, velho! Então top, velho! Sete minutos, né? Sete minutos, né? Muito louco, velho! O beatzinho Essa segunda voz, velho! Na hora do beat Meu Deus do céu! Muito bom, velho! É isso, velho! Top! Gostei, velho! É isso só Segue nas redes aqui As redes também vai estar na descrição E comenta os próximos aí Que eu vou estar vendo Comenta os próximos Valeu, falou e Fui!